Alexandre, qual é o significado dessa maioria do PT e do PMDB no Congresso agora? É um argumento para o segundo turno. A candidata Dilma certamente vai dizer que o povo já decidiu dar a ela a maioria no Congresso, vai ficar mais fácil se ela for eleita e se erra ao contrário, vai ter que dizer que política é negociação e vai ter que negociar. Qualquer que seja eleito vai ter que formar essa coalizão de governo? E o PMDB, como Alexandre sempre diz nos argumentos dele, o PMDB pode ir para um lado ou para o outro, ele sempre foi governo, qualquer que seja o governo. Agora, eu queria falar uma coisa final, que é o seguinte, eu acho que quem foi o grande perdedor dessa eleição? Todos aqueles que apostaram que a popularidade do presidente Lula, alta popularidade, tornava essa eleição, favas contadas, decidida de véspera, o eleitor soberano, dono do seu voto, faz o que quer. Agora, Alexandre, é importante os nomes que a Zileide citou que não conseguiram voltar ao Senado, ao Congresso. Tasso Gereissati, César Maia, Heloísa Helena, Marco Maciel, é um exemplo, Raul Jungmann também, Monsanta e Gustavo Fruets. E também Netinho, que também foi muito antecipado pelas pesquisas. Germano Rigotto, que foi governador lá do Rio Grande, não conseguiu. Fernando Collor, que foi presidente da República, não conseguiu por uma pequena diferença. Vai o Lessa para o segundo turno com o governador Teotônio Vilela. Mas é uma renovação que acontece em todas as eleições. A cada quatro anos, alguns políticos mais antigos saem e dão lugar a novidades. Netinho podia ser uma novidade, mas não conseguiu.